Tchau! Me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei e me lembro a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Contigo é meu bebê, te amo meu bebê Hoje eu acordei e me lembro a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Contigo é meu bebê, te amo meu bebê Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero, sei que fui capaz Fiz até demais, fiz do meu jeito Te amei, me gostei E o meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei e me lembro a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Contigo é meu bebê, te amo meu bebê Hoje eu acordei e me lembro a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Contigo é meu bebê, te amo meu bebê Eu me lembro a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Contigo é meu bebê, te amo meu bebê Hoje eu acordei e me lembro a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Contigo é meu bebê, te amo meu bebê Ei, 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 ei